Oi gente, ó, a Erika Helmas lançou um perfume com cheiro de maionese, gente, cheiro de maionese. Surpreendente o lançamento, pra mim é surpreendente. Não é, não vai lançar um molho culinário não, é um perfume de verdade. É com cheiro de maionese, não tô brincando não. A criação é uma parceria entre as empresas de condimentos alimentares e o atleta Will Leves, quarterback do Tennessee Titans da NFL. Inclusive, a fragrância leva o nome dele e o número 8, Will Leves, número 8. Número 8, gostou, Eric? Adaptei aqui, número 8, gostei. Número da camisa que ele usa no time de futebol americano. O homem tá importante agora. Eu quero entender melhor esse negócio desse perfume aí, Eric. Olha só, Carol, o perfume, dizem que o perfume é unissex. E ele abre aspas pra chamada que, ó, abre uma explosão brilhante de limão azedo que proporciona uma introdução refrescante limpa, fecha aspas. Além do limão, Carol, a fragrância traz também notas de café, isso mesmo, café e baunilha. Essa combinação, assim como a colaboração do atleta, não foi por acaso. Essa fragrância não estaria completa sem sutis tons de café que lembram a bebida com cafeína com infusão de maionese exclusiva do atleta, do Will, diz o site. Sabe por quê, Carol? Porque o jogador viralizou nas redes sociais após admitir que mistura café com maionese. Eu vou repetir, viu? Ele mistura café com maionese antes das partidas de futebol. A Helmas informou que os frascos de 30ml são vendidos por 8 dólares e já se esgotaram em poucos dias após o lançamento, que ocorreu no último dia 13 de agosto. Carol, você imagina passar um perfume de maionese com tons de... com aquela pitadinha de café, Carol? 30ml, 8 dólares, esgotaram-se após o lançamento. Ô, gente, não deve ser bom não, viu? Eu vou... não sei. Ô, Eric, você usaria? Não, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso pra sentir o cheiro, mas difícil. Ai, ai, ai. Eu tô gostando desse trem, não, viu? Socorro!